Olá meu caro desenhista aqui da rei de tentando desenhar o waifu 2D, eu sei que você faz isso. Bora pro discord corrigir as artes dos inscritos. Vamos começar com essa arte aqui que foi feita pela Subani, ela tá muito bonita e eu gostei muito do estilo e do traço. De cara aqui o primeiro erro que eu corrigi foi o alinhamento do pescoço em relação ao queixo. Ele tava muito pra frente e dava a impressão que o pescoço tava muito grosso, o que seria normal se fosse em outro ângulo, mas não nesse. Como por exemplo a visão de frente, onde o queixo ele fica entre as duas linhas do pescoço. Outra coisa aqui que a gente pode alterar é a distância da boca em relação ao queixo. Ela tava um pouquinho alta demais, mas não foi nada demais pra corrigir, era apenas abaixar um pouco. Esses pequenos detalhezinhos às vezes causam estranheza quando a gente olha pro rosto, principalmente se você tem um olho mais treinado pro desenho. Outra coisa que eu corrigi aqui foi a abertura do nariz. O traço de baixo ele tava muito forte e muito largo, isso dá a impressão que o nariz tá achatado, então eu só afinei um pouquinho e já corrigiu. Mas se liga no antes e depois da correção. Traço muito bonito, desenho muito top, bora pro próximo. Essa arte aqui foi feita pelo Ferruge e mano, eu gostei muito desse estilinho, tá muito simplesinho e muito bonito. De cara a gente percebe alguns errinhos básicos, como por exemplo o tamanho dos olhos e alguns detalhes ali nas mechas do cabelo que tão um pouquinho voadas em relação às outras. Existe voado? Eu falei certo, mano? Então eu fui ajustando essas mechas do cabelo e o fluxo de movimento que ele tem. Diminui o tamanho dos olhos pra eles ficarem iguais e também fiquei ajustando ali na parte das dobras da roupa, só pra dar um detalhe mais bonito. Outra coisa que tava errada era esse alinhamento do pescoço em relação ao corpo, ele ficou muito pro lado e deu a impressão que a mina tava tipo... Depois disso só foi detalhes mais básicos, como por exemplo algumas rachuras, alguns detalhes que eu tive que corrigir no fundo já que eu mexi na imagem, e também a parte da sobrancelha e dos cílios. Seu estilo e desenho tão muito bem feito, só tem que melhorar na estrutura e como encaixa ela. E olha só o antes e depois, desenho muito bonito e agora a gente consegue enxergar os erros. Vamos pro próximo. Esse desenho aqui foi feito pelo Lukito, e cara, isso aqui tá simples e bem feito. Vamos por umas correções bem simples aqui, onde a maioria vai se adicionar detalhes, como por exemplo aí na parte da divisória dos dedos. Isso vai te dar uma noção melhor e te ajuda a treinar o mapeamento das mãos. Enfim, poucos detalhes ali que eu adicionei, eu coloquei os dedos conforme o ângulo do personagem e conforme a expressão que ela tava fazendo com a mão. Sim, expressão de mão, isso que eu tô tentando dizer. Fora essa adição de detalhes, eu tive que fazer uma correção mesmo, como por exemplo ali no volume do cabelo, onde uma parte tava muito achatada e não fazia muito sentido a coerência com o resto do cabelo inteiro. Adicionei umas pontinhas ali nas mechas pra dar uma noção melhor dos fios, normalmente a gente pula esse tipo de etapa e eu mesmo cometia muito esse erro. E não necessariamente você não pode fazer um cabelo redondinho, você só tem que tomar cuidado se isso vai ser proposital ou não. Eu também adicionei um brilhinho ali na bochecha, só pra dar um destaque mais bonitinho no rosto dela. E tá pronto, olha só o antes e depois aqui como é que vai ficar. Desenho muito bonito, vamos pro próximo. Essa arte aqui foi feita pelo Olopi e os traços desse desenho tão muito bem definidos, eu curti muito. Temos erros aqui comuns, como por exemplo a altura da orelha, que passou um pouquinho da parte dos olhos. E eu também ajustei um pouco da escala deles, mesmo que não esteja necessariamente errado. De resto eu adicionei algumas informações simples, como reforçar a linha do meio da boca e também achatar um pouquinho as orelhas, porque elas estavam meio que muito de abana, sabe? O que sim é natural, mas tem uns limites anatômicos. E olha só, o antes e depois, esse desenho muito bonito, agora vamos pro próximo. Essa arte aqui é estilo de mangá e ela foi feita pela Iarita. Eu achei muito bonito e poucas alterações que eu já faço aqui vão mudar bem a cara do desenho. A primeira que eu mudo no caso é a distância da orelha em relação ao rosto. De segunda eu também dou uma ajustadinha ali na parte dos olhos, porque um tava um pouquinho mais alto que o outro. E uma reforçada nas linhas da mão que elas ficaram muito puxadas pra sketch, enquanto o rosto tava tendo destaque muito forte no desenho. Mexi ali no chifrinho da personagem, só adicionando algumas linhas ali pra dar destaque nos volumes, você pode pegar de referência se olhando no espelho. Mexi ali colocando os fiozinhos saindo do cabelo e também alguns destaques na parte do pescoço. E por fim ajustei o movimento do líquido que tava ali do cafezinho e fiz essas ondinhas brancas que dão um detalhe muito bonito. Adicionei mais detalhes na fumaça pra ela ficar mais visível em relação ao café. E olha só o antes e depois como ficou. Desenho muito bonito, agora vamos pro próximo. Meu Deus, que desenho bonitinho, cara. Meu Deus, que desenho bonitinho. Próximo desenho aqui foi feito pelo Mainai Nath, ele manda muito bem e poucas coisas que eu queria alterar aqui que mudam muito a estrutura do desenho é no quesito dos olhos. Tanto no personagem da esquerda quanto no da direita, eles tão um pouquinho desalinhados um em relação ao outro. E também tem esse quesito do detalhe na parte de cima ali do supercílio. Um jeito de corrigir isso e evitar errar é flipar bem o desenho quando estiver fazendo ele. Isso vai dar uma noção melhor de quando o olho tá maior que o outro ou tá faltando algum tipo de detalhe. Nessa parte da boca eu não entendi muito bem se era pra ser os dentes normais só que de maneira 3D ou se era pra ser tipo dentinhos de gato ou de vampiro, enfim. Eles estavam um pouquinho desalinhados conforme o ângulo da boca, então adicionei eles ali e também usei as mesmas cores que estavam ali nos olhos pra fazer um sombreamento dele. E olha só, arte muito linda, essa pequena correção já mudou muito a cara do desenho. O próximo aqui é no tradicional, foi feito pelo Luffy Sulista e ele desenhou o Luffy. Bah meu, só faltou um shimas. O desenho ele tá muito bonito, ele só tem alguns errinhos de estrutura, principalmente ali na anatomia. Como por exemplo, ali na parte do braço eu dei uma corrigidinha e angulei melhor a mão. E eu também dei uma ajustada no ângulo que tava os olhos, que eles estavam um pouquinho visgos. Na mão da frente eu mantinha a mesma ideia de como ele tinha feito, eu só dei uma ajustadinha em como ela ficaria nessa visão. Sempre que forem desenhar mãos, lembre-se de um detalhe bem importante, que é a sobreposição dos dedos. Alguns dedos vão ficar sobrepostos e por isso não vou apresentar muitos detalhes, mas como por exemplo esse mindinho ali, ele vai acabar aparecendo boa parte do dedo. Meio que de estrutura foi isso, de resto foi mais detalhe, como afinar a parte do rosto e deixar o nariz mais pontudo pra ser mais referencial ao anime. E também no quesito do peitoral ali, que eu não tava entendendo muito bem os rabiscos, então eu fui ajustando. E olha só, o antes e depois, desenho muito bonito, agora vamos pro próximo. Essa arte é que ela tá muito interessante, ela foi feita pelo JP. Eu queria dar um destaque na pintura dessa arte. Ela não tá ruim, mas dá pra gente melhorar ela. De início eu dou uma ajustadinha ali na parte do rosto e do queixo, deixando ele mais alinhado com os elementos como a nariz e a boca. Preenchi a íris do olho pra dar um destaque mais bonito no olhar dela, já que se destaca esse olho bem azul. E a partir daqui, eu adiciono algumas coisas como um sombreamento a mais no rosto e também ajustei essa parte do highlight do cabelo. Eu primeiro faço essa forma bem grande, depois eu suavizo as bordas dela, apagando um pouquinho com um brush fofo. E vou ajustando a opacidade e a cor da camada. Também usei um brush mais sólido pra fazer algumas mechas no cabelo. Olha o antes e depois, waifu muito bonita, agora vamos pro próximo. Ou melhor, pros próximos. Correção rápida de 5 segundos. Arte feita pelo Starling, adicionei os reflexos no cabelo, mexi no tamanho da orelha em relação ao rosto, rafinei melhor o rosto e adicionei os detalhes no olho. Olha o antes e olha o depois. Arte feita pela Elisa, ele tá muito bonito e ele só tá um pouquinho esticado demais pra cima. Então eu fui ajustando esse esticamento e deixei o rosto mais achatadinho. Desenho lindo, olha o antes e o depois. Desenho feito pelo Pudim, isso aqui tá muito bem feito, não sei se você ficou com medo ou se acha isso fofo, mas eu adiciono um silenciador e pintei a arma de laranja pro YouTube não processar. Desenho bonito feito pelo Yuyo Gacha, subi um olho que tava um pouquinho mais baixo que o outro e também deixei a pintura mais clean que ela tava muito suja. Coisa simples de alterar, olha o antes e o depois, tá muito bonito. Arte feita pela Yuyo, isso aqui tá muito bem feito. A diferença é que alguns detalhes da mão, como por exemplo o dedão e as saídas que a gente tem conectando ali no pulso, estavam um pouquinho erradas, então consertei. Ufa, essa aqui eu não vou consertar rápido. Foi feita pelo Bonnie Bunny. No desenho em si e na estrutura, eu não vou alterar nada. A única coisa que eu quis mexer ali é no quesito da pintura, adicionando alguns detalhes, como por exemplo a parte do chapéu, onde eu adicionei algumas partes com sombra e outras com highlight. Inclementei um pouquinho a sombra do corpo com sombras mais soft, ou seja, soft edges, usando o burst fofo pra dar volume pro desenho, e eu também adicionei aqui uma ideia própria, que é fazer esse riachim aí, essa saída de água. Dá até a impressão que o personagem tá olhando pra ela. E pra adicionar o reflexo dela, eu peguei a ideia do personagem, no caso a cabeça dele, fui ajustando ali a opacidade da camada certinho e distorcendo. Eu também fiz essas ondinhas brancas aí pra dar aquele destaque ali na água. No caso, no movimento dela. Mas olho antes e olho depois, desenho muito bonito, vamos pro próximo. Esse desenho aqui foi feito pela artiste Imi, e cara, isso aqui tá muito bonito, e já que tem muito detalhe, fica difícil de alterar muita coisa. Então vou usar algumas ideias aqui, mas caso você queira alterar, você pode alterar aí no seu desenho. Um desses erros aqui é a perna que tava pra cima, ela tava um pouquinho grande demais em relação à outra, e também um pouquinho grande em relação à anatomia. E também na parte das coxas, onde ali embaixo, uma tava sobrepondo a outra, o que não acontece no corpo humano. Pra isso rolar, o ângulo da personagem teria que ser visível também uma parte do glúteo. Bom, essa aí é a minha dica. Olho antes e olho depois. Posso não ter detalhado, mas eu ajustei a anatomia. Vamos pro próximo. Ah, mano, esse aqui é fácil de corrigir, mano. Você só vai tacando assim, ó, essa corzinha aqui, ó. Normal, bem base. E olha só, tá corrigido aí, ó. Me odeio, infas do Bakugu. Tô brincando, a arte tá muito bem feita. E aí, já que a gente bateu 100 mil inscritos, eu vou tá mostrando umas artes antigas. Essa aqui é um estudo de cabeças que eu fiz há mais ou menos um ano. Não me pergunte o que eu tava tentando fazer. Fiz esse cabeça de pote aí, um monte de rabisco aleatório por volta do desenho. Eu acho que eu me achava estudante por isso. Não ficou ruim, mas não ficou bom. Não, tá ruim mesmo. Aqui eu tava melhorando, mas ainda tá bem torto e estranho. E esse cabelo aí de redemoinho, eu não entendi o porquê. Olha, até que essa anatomia não ficou ruim não. Eu até fiquei impressionado que eu desenhei um pezinho bonitinho. Ui, ui, estudinho de perspectiva. Se bem que essa mão aí, pelo amor de Deus, véi. Como é que eu fiz um bagulho desse? Magago. Só isso mesmo? Sunshine Bear, série do Alan que eu gostava demais. Na verdade, eu ainda gosto. Pra mim foi um dos melhores jogos de pixel art que eu já vi. Acredite, boa parte dessa arte é só efeito. Mas assim, não tá tão bem desenhado. Isso aqui foi uma brincadeira que a gente fez do server do desenho mestre. E eu desenhei esse troço aí. Não me pergunte o que é. Olha, esse aí não tá tão ruim. Tá bem aceitável, na verdade. É, mas enfim. É isso aí.